A crise política envolvendo o governo do presidente Michel Temer não termina com o fim do julgamento aqui no TSE. Os aliados agora se preparam para uma nova fase. O Palácio do Planalto trabalha com a possibilidade do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentar na próxima semana uma denúncia contra o presidente Michel Temer. De Brasília, Yasmin Costa para a Rede Vida de Televisão.